Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar lateral direito colombiano que foi anunciado oficialmente como novo reforço do Cruzeiro. Estamos falando de Elibelton Palacios, 30 anos de idade, que estava jogando no futebol espanhol e chega para ser mais um atleta da raposa. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, um mapa completo de cruzamentos histórico na carreira. E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo. E claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB, sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador, na tela. Vamos lá pessoal, números de Elibelton Palacios, na temporada que acabou de terminar, a temporada 2022-23. Lembrando, mais uma vez que ele tem 30 anos de idade, 1,81m, e está jogando pelo ELT, equipe do futebol espanhol, primeira divisão. Vamos lá. 25 partidas nessa última temporada, 24 delas como titular, não marcou gols, não deu assistências, 8 passes para finalização, 17 cruzamentos com 23% de acertos. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouco melhor sobre esse número, se é bom ou ruim. Retomou a posse de bola em média 8,1 vezes, a cada 90 minutos, isso aqui é um número positivo. Para o lateral tem muito volante, zagueiro no futebol brasileiro que acaba batendo, esse número para o lateral está positivo. Ganhou 42% das disputas de bola, por ser um lateral alto, forte fisicamente, 1m, e 81, 42% é um rendimento legal. Acertou 81% dos passos que tentou, tomou 6 cartõezinhos amarelos, e não foi expulso nenhuma vez o Elibelton Palacios, nessa última temporada. Torcida Celeste, conta para mim nos comentários do vídeo, o que vocês acharam dos números do jogador. Claro, vão ter muito mais informações, vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora promoção, descontinho. Então corre lá na Centauro que está rolando ele, o nosso cupom FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo os uniformes oficiais da Raposa você encontra com desconto, tá bom? Então, voltando para o colombiano, vamos seguir falando sobre essa última temporada dele. Bem pessoal, foi um jogador que foi até mais vezes titular do que reserva ao longo do Elche, 25 partidas, para uma equipe que não está nas competições europeias, não costuma avançar muito na Copa Nacional, é uma quantidade razoável de jogos, é mais da metade das partidas, por exemplo, do Elche ao longo da temporada, mas também não dá para dizer que ele teve uma grande performance, teve um grande desempenho. Tanto que o seu contrato terminou agora, o Elche até fez proposta para renovar com o jogador, mas com um outro patamar salarial, não agradou ao atleta, ele acabou preferindo vir para o futebol brasileiro. Então assim, fisicamente, estava com sequência de jogo, vinha jogando, não teve sérios problemas físicos, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas não dá para dizer também que ele viveu o seu grande momento técnico, inclusive, o Elie Belton teve agora sua segunda passagem pelo futebol europeu e foi a segunda vez que ele não performou em bom nível também, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Bem galera, tecnicamente a gente percebeu que ele não jogou pelo Elche, porque realmente não estava bem, foi a parte técnica que pesou muito, a gente pode falar, pô Felipe, será que teve lesão nessa temporada, ou em temporadas passadas, no futebol colombiano, por exemplo, o Elie Belton para lá ser um cara 100% saudável, fisicamente. Vem para a tela, resposta, para vocês verem comigo, histórico de lesões, pessoal, peguei assim as últimas temporadas do Elie Belton, peguei os últimos 6, 7 anos da carreira do jogador e separei para vocês todas as temporadas que ele teve, problemas físicos, sei lá se foi grave ou se foi leve, e aonde ele teve problema, para vocês terem um pouco de noção se foram coisas ao acaso, se foi problema muscular, e a gente percebe assim que não tem muita gravidade, tá bom? Em 2021 teve um probleminha de concussão, perdeu uma partida, depois um desgaste muscular, ficou 9 dias fora de campo, e em 2022 foi a temporada que ele teve mais problemas físicos, teve duas lesõezinhas no tendão, que somadas o afastaram dos gramados por quase 3 meses, né, 77, dizem que nesse ano de 2023 ficou 24 dias afastado, quase um mês, por causa do problema na coxa, assim, preocupa um pouquinho porque ele teve lesão na coxa em 2023, mas olhando seu histórico ao longo da carreira, ele não é um cara que costuma ter problema na parte física, acho que isso não é uma questão que a torcida do Cruzeiro vai se irritar, vai ficar preocupada com esse atleta ao longo do ano, tá bom? Sempre que a gente fala sobre um lateral, pessoal, é legal a gente entender a questão dos cruzamentos, né, o pessoal nem cruzou tanta bola na área, nessa temporada a gente viu lá no comecinho, mas vocês sabem que a gente sempre faz aqui no nosso canal, chama pra tela, pra vocês verem com a gente, mapa de cruzamentos completo do Elibelton Palacios, nessa temporada 2022-23. Vocês conseguem ver a parte do campo de onde ele realizou os cruzamentos, ele acertou, e se gerou finalização. Vamos lá, pessoal, primeiro ponto, 17 cruzamentos é muito pouco, tá bom? É muito difícil você avaliar se um lateral acerta ou erra muitos cruzamentos, uma margem de observação de 17 bolas alçadas, mas foi a quantidade de vezes que ele cruzou nessa temporada. Já mostra que ele faz pouquíssimos cruzamentos, né, um lateral que tem em média menos de um cruzamento por jogo, então é um cara que, você pode ser até positivo, tá, dependendo do ponto de vista, um cara que não fica alçando a bola pra área de maneira aleatória, quando ele percebe que a situação não tá muito boa pra fazer o levantamento, volta, trabalha a bola, não sei se é a orientação do técnico, a característica mais do jogador, mas esse é o fato, tá bom? 23% é o número dentro da média, tá bom? Normalmente o lateral fica entre 20, 25% de acerto nos cruzamentos, ele ficou ali dentro da média, que aí você acertar um cruzamento a cada 4, a cada 5, tentativas quase todas que ele acertou geraram a finalização, não criou, assim, situações muito claras com seus cruzamentos, não deu nenhuma certeza, deu pra dizer, assim, que ele ficou bem razoável, tá bom? Bom, pessoal, pra quem não conhece o Felipe Belton Palazzo, é um atleta que é bem veloz, tá bom? Tem uma boa força física, é um cara que até tenta partir pra cima na marcação, não teve tanto êxito, assim, nessa temporada, nesse fundamento, nesse atributo, mas é um cara que, na teoria, poderia ser uma grande arma ofensiva, porque tem capacidade, sim, de ultrapassar, a enxergada no fundo do campo, é um cara bem veloz, tá bom? E eu não posso colocar aqui no nosso canal, vocês sabem como eu adoro colocar o lance dos atletas, mas eu vou colocar no nosso outro canal, o canal novo, o FB Highlights, que é um cara que eu tô colocando sempre os lances dos jogadores, tá bom? Lá eu vou colocar pra vocês verem todos esses 17 cruzamentos que ele fez na temporada, assim, tá saindo muito scout no dia de hoje, então talvez atrase um pouquinho, mas ao longo do dia, até terminar hoje aqui, a segunda-feira, como a gente tá gravando, o vídeo eu coloco pra vocês verem todos os 17 cruzamentos do jogador, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, vou deixar nos comentários fixados também, já cheguem lá, já se inscrevam, deixam lá aqueles procedimentos de sempre, que eu vou colocar todos os cruzamentos. E vai ter mais, tá bom? Pra quem for membro do nosso canal, membro campeão, que é a nossa terceira categoria do plano de membros, além de poder ver todos os cruzamentos, eu separei em vídeo pra vocês, as últimas 10 vezes que o Elibelton Palácio partiu pra cima, de um marcador adversário, vamos ver a capacidade de drible do jogador, e também separei as últimas 10 vezes que tentaram passar por ele, tá bom? A capacidade de marcação quando ele é confrontado por um atacante, mas esse vídeo aí vai ser exclusivo pra membros campeões do nosso canal, quem quiser dar uma força pro trabalho, vai cair lá no nosso grupo de WhatsApp, que é mais uma das vantagens lá, eu vou mandar pra vocês, tá bom? Tá gostando do conteúdo? Tá achando que eu tô tendo muito trabalho? Deixa o like, se inscreve que também ajuda demais, beleza? Seguindo, nosso vídeo, vimos tudo sobre a temporada 22-23 do Elibelton Palácio, mas em outras temporadas, quando ele chega ao futebol espanhol, quando ele deixa o futebol colombiano, teve algum momento de protagonismo? Esse jogador, vem pra tela pra vocês verem comigo, pequeno histórico, na carreira das últimas 4 temporadas do Elibelton Palácio, como atleta profissional. Vamos lá, 2019, pelo Atlético Nacional, talvez a última grande temporada da carreira do jogador, 47 jogos, 43 como titular, nenhum gol marcado, 4 assistências. Temporada de 2020, foi aquele meio de ano, né, até ele se transferir pra Europa, fez 19 jogos pelo Atlético Nacional, 18 como titular, não marca gols, e dá uma assistência, chega o Elch no meio de 2020 e faz a temporada 20-21, faz 11 jogos somente, 8 como titular, não marca gols, não dá assistências. Temporada 21-22 pelo Elch, 29 jogos, 23 como titular, não marca gols, não dá assistências. Então, todo o tempo que ele ficou lá na Espanha, não marcou nenhum golzinho, não deu nenhuma assistência, a temporada 21-22, é 22-23. Pelo menos ele teve mais sequência de jogo, não dá nem pra reclamar que não teve oportunidades pra jogar. E antes dessa passagem boa pelo Atlético Nacional, ele também esteve jogando no futebol europeu, se não me engano, foi na Bélgica, tá bom? E também não performou bem, acho que ficou um, dois anos no futebol da Bélgica, ele vinha de boas campanhas na Colômbia, foi pra Bélgica, não jogou bem, voltou pra Colômbia, foi bem, e foi pra Europa, também não foi bem. Ou seja, no futebol local, na Colômbia, na América do Sul, ele tem conseguido performar bem quando teve as chances no futebol europeu, não conseguiu jogar em tão alto nível assim, principalmente no jogo ofensivo, tá bom? Defensivamente foi um lateral que nem comprometeu tanto nessas equipes, mas ofensivamente deixou muito a desejar, beleza? Voltando pra mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação, a chegada de Elibelton Palacios pra reforçar o Cruzeiro? Vamos lá, primeiro ponto, eu acho que o Cruzeiro não precisa de grandes nomes pras laterais, o próprio Marlon que eu critiquei aqui quando o Cruzeiro trouxe, falei que era uma aposta um tanto quanto arriscada, tá performando muito bem, pelo lado esquerdo, e o William, que sempre foi muito bom jogador, tinha a parte física, conseguiu performar bem pelo Cruzeiro, também tá bem, é o dono da lateral direita. Sendo assim, o Cruzeiro não precisava de um super nome, um cara caríssimo, pra compor o seu lado direito, e eu acho que o Elibelton Palacios se encaixa mais ou menos nessa ideia de jogo. Um lateral nota 6, 5,5, um cara que fisicamente se garante, um cara que não se machuca muito, um cara que defensivamente tem feito o feijão com arroz, eu acho que ofensivamente tem deixado um pouco a desejar, porém, quando jogou no futebol da América do Sul, na Colômbia, conseguiu performar em bom nível, chegou à seleção do seu país. Então assim, pra você tentar recuperar o jogador, tendo já um titular da posição que tá jogando bem, acho que é uma aposta razoável que o Cruzeiro tá fazendo, é um nome de composição de elenco interessante. Se por acaso aconteceu alguma coisa com o Willian, bota na madeira aqui, tomara que não, e ele tiver que ser o titular, pra só botar pressão, mas ele me preocupa um pouquinho, esse histórico dele, sempre que saiu do futebol da Colômbia, não ter conseguido performar muito bem. Mas como a princípio chega pra ser uma reserva da posição, acho uma composição de elenco razoável. Beleza? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou da contratação, concorda, discorda? Dá minha opinião, conta pra mim nos comentários. Beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scouts por aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho